O Brasil teve o seu serial killer. E São Paulo foi palco de uma história confusa e problemática que acarretou em uma sequência de mortes. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos ao meu canal, esse canal que fala sobre serial killer, mistérios, assassinatos, desaparecimentos, daqui a pouco vai falar sobre coisas assombradas, uma coisa que me dá muito menos eu vou falar, e também vou falar sobre ufologia, que é um assunto que eu amo muito. Mas antes de eu começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like, que isso ajuda muito, e agora sim, simbora pro vídeo. Fortunato Bottom Neto nasceu em 1967. Não se sabe ao certo aonde e quando foi a data exata, porque naquela época as coisas não eram muito bem registradas, ou seja, foi bem difícil achar informação sobre esse caso. Porém, segundo ele, ele nasceu na capital paulista. Más informações dizem que ele nasceu lá pro interior de São Paulo. E essas famílias que diziam estar convivendo com ele, falavam que a família dele, especialmente a mãe, era extremamente religiosa, e o pai era extremamente controlador. Ele também teve uma grande dificuldade de aprendizado, de desenvolvimento, tanto que ele foi falar sua primeira palavra aos 5 anos, e só foi entrar na escola aos 9. Sendo que no Brasil é entre 6 e 7, ou 6 e 5. Eu entrei com muito menos. Entrei, gente. Fortunato ficou fugindo muito de casa, e foi em uma dessas fugas que ele foi estupado por uma pessoa mais velha que ele. E foi aí que ele começou a pegar um certo ranço de pessoas fisicamente mais fortes que ele. Segundo algumas informações que eu achei, Fortunato, em uma dessas fugas, ele foi acolhido por uma casa. E nessa casa, ele foi abusado. Não se sabe se é a história das pessoas com a mesma idade que a dele, ou se eram pessoas mais velhas que ele. Mas ele foi abusado. Em 1980, Fortunato começou a se prostituir para sobreviver. Especialmente ali na Avenida Paulista e no Parque de Trianon. Ou Trianon. Gente, esse parque é muito difícil de falar, eu não vou saber falar. Mas eu acho que é Trianon. Era uma época muito complicada, já que a AIDS se proliferava muito, e a homofobia era maior do que nos dias de hoje. Sendo que nos dias de hoje já tá quase intolerável. Rapidamente, Botton começou a usar drogas e a sofrer com falta de dinheiro. E foi aí que ele começou a dar uns furtos na casa dos seus clientes. O estupro, a pobreza e a homofobia, a AIDS e muitas drogas marcaram a vida de Fortunato, Botton Neto. Botton sempre escolhia homens de 30 anos pra cima. Depois de entrar na sua casa, ele conversava com carinha, embebedava ele, ia pra cama, amarrava o pé, os pés e as mãos, botava alguma coisa dentro da boca da pessoa pra pessoa não gritar, sufocava ela e depois terminava o seu serviço através de facadas. Sua primeira vítima foi dia 7 de dezembro de 1963, o Zezinho, de 60 anos. Ele foi encontrado, como já disse, amarrado e estrangulado e com algo na boca. Mas no início, essa morte não foi associada diretamente ao Fortunato. Mas depois, ele foi visto que teve a mesma assinatura do que das outras mortes. E talvez a sua vítima mais famosa seja um psiquiatra que foi encontrado pela empregada desacordada. Desacordada não, né? Morto. E novamente, com algo amarrando as mãos e os pés dele na cama, algo tapando a boca e estrangulado. Porém, a autópsia feita depois diz que ele já estava embriagado antes de morrer. Um fato que eu achei meio macabro. Fortunato, após matar o psiquiatra, arrancou a faca, foi para o banho, lavou ela e cortou um pão, queijo e presunto para fazer o seu lanchinho. Nada como matar e comer um pouco de comida depois. Um fator que impediu que as investigações avançassem tão rápido foi o preconceito social, que também impediu a transparência do caso para as outras pessoas poderem ir lá na delegacia e falar. Tanto também que muitos desses homens não tinham sua sexualidade admitida para a sociedade, vamos dizer assim. E também eram homens casados. E quando a polícia chegava para falar isso com eles, a família negava e tentava varrer o caso para debaixo do tapete. No começo, esses crimes não foram realmente dados devido à atenção. Só foi dada realmente a atenção necessária quando um policial ligou os pontos e descobriu que se tratava de um serial killer. E adivinha o que impulsionava ele? Exatamente. O dinheiro. A investigação já havia rendido à polícia o nome, a descrição e até mesmo um DNA DNA não, uma marca digital e também uma ligação que Francisco fez após matar a sua primeira vítima que foi o Zezinho. Ele só faltava a força de vontade mesmo para pagar o cara. Porque ele já sabia até onde ele estava? Que era no parque de Trianon? Trianon? Porra, polícia. Vamos dar um pouquinho de adivida atenção, né? Fortunato, devido à falta de dinheiro começou a extorquir um estudante para que ele não revelasse sua sexualidade. Mas o estudante começou a se cansar daquilo e foi direto para a polícia falar que estava sendo extorquido. E só foi aí que a polícia prendeu Fortunato em 1989. Se não fosse esse menino. Bobiaga estava rodando a rua até hoje matando pessoas. Esse caso está me deixando extremamente furioso por causa do preconceito e por causa da ineficiência dessa polícia. Tanto no outro caso que eu falei semana passada que eu vou deixar aqui nos cards para você falar. Aquele caso mesmo foi muita negligência mesmo. Investigações posteriormente afirmaram a suspeita de Fortunato. Francisco é o outro cara. Estou confundindo. E na cadeia ele conversou ter matado 10. Porém, ele só foi condenado a 8 anos de prisão por 3 desses 10 assassinatos. Fortunato morreu na prisão em 1997 por uma doença derivada da AIDS. Descansa em página, menino. Vai descansar no inferno. Mas então é esse o vídeo. Foi um vídeo bem curtinho por falta das informações que a polícia deu. Falta de descrição do caso. Mas esse é o vídeo. Foi um vídeo bem curtinho. O que eu não gosto de fazer vídeo bem curtinho. mas enfim é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo na quinta-feira que vem com um caso que é de gelar o cu. Até.